Fala rapaziada, quem fala aqui é Andrade Paredão, muito gratificante em voltar a defender essa camisa, esse manto sagrado. E dele já também agradecer a Deus pela nossa estreia, pela nossa estreia com três pontos em casa. E agora que a gente possa focar na equipe da Juazeirense, que a gente possa entrar lá dentro e fazer o mesmo futebol bonito que nós estamos mostrando em casa, em busca desses três pontos. E aí